Tudo bem com vocês? Hoje a gente veio gravar um vídeo Fazendo Mostrando As coisas Isso aqui é meu primo Pedro E a gente veio fazer um vídeo E galera já deixa o like Se inscreve no canal E deixa Sabe como é a tela desse canal Desses inscritos Sabe quanto? Sabe quanto? 60 mil likes A meta é de 60 mil likes 60 mil inscritos E 60 mil Então A gente vai fazer 60 mil likes E galera A gente ta indo e Tchau